Eu sou Leonardo Cardoso, trabalho com informática há aproximadamente uns 20 anos. Hoje estou como gerente regional da Teisafe, uma empresa especializada em segurança e tecnologia da automação na indústria pesada. Conheci o XTR através dos amigos da Consiste, uma ferramenta que me surpreendeu positivamente. Da mesma forma que Cloud Computing um dia foi tendência e hoje é realidade cotidiana, o Big Data ainda está nessa fase de transição, já no final, para entrar no nosso cotidiano também. E o único sistema que eu vi funcionar já em produção que trata dados não estruturados na nuvem é o XTR. O XTR tem uma capacidade imensa de gerenciar esses dados, fazer projeções e também conseguir, em pequeno tempo de resposta, entregar ao usuário a informação já refinada e rica do que ele está precisando. O XTR é desenvolvido na plataforma IBM Notes, já consagrada há muito mais de uma década, utilizada em grandes empresas, pelo menos nas 500 maiores empresas do Brasil, o Notes está presente. Uma plataforma simples e eficiente, que tem como front-end a possibilidade de entrega em navegadores de internet. Independente do sistema operacional, o front-end pode ser um Safari, um Internet Explorer, ou até mesmo um Google Chrome. O XTR possui aderência a qualquer nicho de mercado, oferecendo um suporte estratégico para tomar a decisão por parte dos gestores. Me surpreendeu também, muito positivamente, a resposta que tive ao usar os serviços do XTR Consiste na divulgação dos eventos da FaceSafe. O XTR Consiste na divulgação dos eventos da FaceSafe.